Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal do João Gabriel e hoje eu vou ensinar pra vocês Como pegar o Boss End Todo mundo sabe que esse jogo aqui do casamento de pôneis desatualizou, né? Dá pra ver, né? Desatualizou? Aí galera, olha, é um seguinte pra pegar esse... Ó, já deixa o like, parece que eu não acho assim, errei Bom, esqueci de falar Galera, olha, aí depois que vocês pegam uma tela, vocês vão pegar a chave laranja Mas ela mudou de lugar A gente consegue ver que ali do lado tem algo que é a chave laranja Pela Tá difícil de pegar Peguei Galera, eu diminui um pouquinho a altura, né? Não sei se tá muito diminuída É porque eu sei que tem uma fase bem difícil Então eu diminui muito a minha cabeça Diminuiu muito a minha altura Gente, vocês conseguem ver direito que tem uma chave branca aqui? Então é isso que vocês vão tentar Lutar Olha Depois vocês Pegarem, olha Demos pra ver que isso não estava aqui antes e nem isso aqui E nem isso aqui, olha Bum Temos um portal Vocês clica no portal Clica Clica É Galera, eu entrei aqui e aí depois Mas, ô João Já acabou? Não Depois vocês clica na porção Bum O que que é isso? É um parkour do final, chacão Galera, vocês podem mover a qualquer hora Porque tem um shank point nos esperando Galera, eu diminui a minha altura Porque tem uma parte bem de p... Eu tenho um laser bem pequeno Vocês vão ver se a solução certa É diminuir muito bem a altura Vamos lá Ai, depois galera Você acha que isso é um laser? Não, é um botão pra outro Olha aí São três parkours pra gente passar O terceiro é bem difícil, hein? Vamos ver se é pra diminuir a altura Vamos lá E essa? E essa? Aqui Esse parkour é o mais difícil, olha Os leis... Aqui Aqui A minha altura tá bem pequeno Ah, acertei Passei, galera Passei Acertei Acertei O objetivo é diminuir a altura Pra passar essa parte Galera Galera Pra você passar essa parte Você diminui a altura Depois você desculpa Aqui, ó Ah, não tem mais um parkour? Tem que diminuir a altura Pra você O objetivo é diminuir a altura Galera Antes de enfrentarem Entrarem no final O boss Diminuem a altura Aí depois Vocês clicam nesse troço verde Aí Pum Aí Ganhei o emblema De De Boss Fight Win Passei Passei Por tudo isso Temos até um Ah, cabelo Então Galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostou Deixe lá Se inscreve O canal Teve sininho Falou Beijão E Tchau